Música Como é que coisa mais linda, mais cheia de graça Aquela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu dançado é mais que um poema É a coisa mais linda pra me passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Também passa sozinha Ah, se ela sobeve e quando ela passa O mundo em perigo se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo em perigo se enche de graça O mundo em perigo se enche de graça Ela se chamava... Lembra o cozinho de Luísa Eneida, né? Sabe que eu tinha ficado em São Paulo Agora está linda ainda Linda Naquela época Lembra que ela parla com o Veloso E a gente fazia pequenos cumprimentos Muito linda Muito linda pra ela, né? Vestida normalista, lembra? Escola normal E ela olhava e sorria pra gente E tudo por causa do amor, né? Por causa do amor Eu estou fazendo um filme chamado Garota de Ipanema, o Bar da Bossa E tem uma lista... Sobre o Veloso Tem uma lista inspirada no Jorge Faria Que é um grande amigo, mas um grande amigo mesmo Há 40 anos, ex-proletário de Garota de Ipanema Ipanema, ex-Veloso E graças a ele, com os depoimentos verídicos Eu pude transformar em cinema, em filme E você imagina quantos amigos Teus, meus, que estão incorporados nesse filme? Nossa São mais de 40 nomes Inclusive o Fausto Wolf Que acabou, que faleceu Ele está nesse filme Foi a última aparição dele Olha Agora, o filme, ele na verdade Fala de uma coisa que jamais Não conheço Ele fala a importância De um bar, etnicamente falando Na vida de um artista Seja ele escritor, cineasta Uma importância Como foi o Café de Flor, o Sartre e o Simone de Beauvoir Não é? É No bar, criam-se muitas coisas Olha só a lista de conhecidos nossos ali Que estão no filme E aí vai ter... Nossa Vão convidar o Chico Buarque de Holanda São pessoas que conviviam e fomentavam o garoto de Ipanema É E ali acontecia Porque na verdade Ali é que começou a guerrilha cultural contra a ditadura Olha só Era lá que na verdade é o quartel general cultural Que podemos chamar assim E se inspirava Através Existiam os dois momentos Difícil Um momento obscurantista E um momento É Da arte E nunca se criou tanto quanto nessa época Né? Eu não vou colocar aqui o nome que é um alívio enorme Bossa Nova Tom Jobim Vinícius Mas olha Sucesso nesse filme Muito obrigado pela sua presença aqui conosco E pela mostra geral dos filmes que a gente teve aqui Que foi realmente sensacional poder rever esses trechos Mostrando um pouco o que era aquela época Carlos Nosso, parabéns Eu acho que a maior, melhor definição do Veloso É de Milon Fernandes Nascido no Meia Mas de panemense honorário E a frase do Melon é absolutamente lapidar É assim Numa das esquinas mais badaladas de Ipanema Juntaram-se o prudente e o imprudente de Moraes É uma maravilha Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão brinque Ah, a beleza que existe A beleza que não é sozinha Também passa sozinha Ah, se ela sobece E quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa D'o会o Moraes Amor Com